E aí galera, beleza? Aqui é o Anos do canal Pua Ajude-me e nessa aula a gente vai falar sobre o Dunder Class, extremamente poderoso. Na aula passada a gente herdou de Dict, a gente definiu aqui o Missing e no Missing criamos aqui um novo Key com um novo valor que é Self Class e a gente retorna esse objeto que a gente criou. Esse foi bem útil para criar aqui o Nested Dict. Olha aqui. Como você está vendo aqui, a gente pode criar Nested Dict aqui. Só agora vamos fazer um teste. A gente vai colocar um Dict normal aqui. Olha o que vai acontecer. Ele está quebrando. Porque ele agora coloca um Dict normal. Ele não coloca mais a instância. A gente quer criar uma instância com as mesmas capacidades que a instância atual tem. Só agora a gente também poderia fazer assim. Também daria. Olha. Funcionou perfeitamente. Mas por que a gente não está fazendo isso geralmente? Olha. Para você entender isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente herda da nossa classe. E aqui é um truque para atributos serem criados automaticamente. Olha o que acontece. E como você está vendo aqui, que nem a gente fez antes, certo? Mas agora a gente também vai ter atributos. Olha. Não é legal isso? Então são criados automaticamente. Agora se a gente colocaria aqui um D A gente tem nosso Dict normal. E a gente tem aqui o primeiro atributo D. mas o segundo não tem mais. Porque a gente criou uma instância daqui. Mas a ideia de Python é de herdar e ter as mesmas funcionalidades. Aí por isso você coloca aqui um self class. Ele vai criar aqui uma nova instância de Addict. Esse negócio aqui a gente acabou de fazer. Beleza? Então é extremamente útil e sempre tenta usar isso aqui. A não ser se ela tem caso específico que não dá. Mas acho que nunca vai ter isso. Então agora você sabe para que serve o Dunderclass. Beleza? Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.